Música 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 Essa rapaziada aqui é porque o bagulho é de verdade mesmo E eu falei pra você o seguinte, aí Eu vi um clipe Que o bagulho tava cobre Uma pergunta eu quero saber se você gastou uns 15 mil Na noite sem dó Não mente pra mim Não mente pra mim Calma aí, deixa eu chegar aqui Você gastou uns 15 mil na noite Calma aí, calma aí Gastou os 15 mil sem penas Os 15 sem penas Com todo respeito A culpa foi dela Patroa, não se ofende Mas ele tá falando que a culpa é sua Eu que não vou matar isso no peito Posso parar? A história é verídica Tudo começa num domingo de manhã São Paulo Eu com 25 mil dentro do armário A patroa me pede pra ir no shopping Começa aí Sapato Mil e quinhentos Vestido da Maria Gueixa Ed Had Mil e trezentos Oscar Freire Pintura Pintura Contagem 1 Não sei Contém um grama Meu irmão, quem entra na Contém um grama Tô fora 490 Kelly, eu te amo Aí começa a noite Hotel Em São Paulo 7, 6 e 30 Fórmula 1 não Fórmula 1 a gente tava hospedado Ela quis ir pra outro Aí vem Xandão Aí vem o caviar Black Aí vai vindo, vai vindo Quando eu fui ver, meu irmão Quando eu fui ver Tudo piscando Ela é merecedora Minha mulher Amém Ela gasta Ela gasta Mas ao mesmo tempo Ela traz de volta Que hoje ela tá trabalhando pra mim Quando alguém quiser contratar o show Só ligar pra ela E aí patroa O que que aconteceu? No final da noite A minha firma me chama pra sair do hotel E a gente foi pra onde? Aquela porra lá em São Paulo Que vai até as 4 da manhã Meu Deus Cadê o Pelezinho, sabe? Love Story Love Story Me fudeu Quatro mil e duzentos reais Minha Veracruz eu deixei na garagem Com um som pesado Cheguei de Megane Um pisante, um adida bolado Cruzada Cristian Passando a mãe Um perfume Paco Rabanne Só cordãozão de ouro no pescoço Um anel Originalmente Um aquário só peixe no bolso Amarote só rola o do pão Red Bull, Black Lives, Xandão A humildade é a essência Elas gostam de ostentação Querem poder E pelas ter Vem ficar perto de nós Só gatinhas tipo Panequete Capa da sex E da playboy A firma É milionária Não tem problema Se tiver que gastar Nós gasta Só o Frank quem gasta Que é isso de mil É só o patrão Só magnata Quando nós chega Elas vem jogar na cara É só o patrão Só o magnata Quando nós chega Elas vem jogar na cara Minha Veracruz eu deixei na garagem Com o som pesado Cheguei de Megane O pisante O adeiro é bolado E uma casa da Rony O perfume é pra cabane O dano de ouro no pescoço O anel Oro e diamante A barulha só É pichadão Red Bull, Red Bull, Black Lives, Xandão É a exce Mas ela gosta de educação De bons p É a barulha só É a barulha só É o papel de nós Chamos moleque Capa da sex E da playboy Nossa firma É milionária E em dinheiro Não é problema Se tiver que gastar Nós gasta Só o Frank quem gasta É o nosso CP Eu sou patrão Sou magnata Onde nós chega Elas vem jogar na cara É só patrão Sou magnata Onde nós chega Elas vem jogar na cara Pois é que o bonde tá bolado Vê se escuta o que eu te falo Hoje eu moro em São Paulo Eu sou aqui de São Gonçalo O bonde tá pesadão E eu vou mais adiante Forte abraço pro probô Alexandre e o Frank Esse bonde tá pesado Eu vou te falar na moral Tem o Cidinho Tem o Alex E também mano Cacau Tá ligado quem é nós Vou falar no sapatinho Tá presente de São Paulo Meu parceiro Pelezinho Deixa eu mandar um alô Que esse cara é gostosinho É o melhor DJ do mundo Filma aqui DJ Selminho Uou Vai DJ Selminho Escuta o que eu te digo Eu quero ver você fazendo Uma montagem ao vivo O bonde tá pesadão Vê se escuta o que eu te falo Ei, vem, vem, vem Mostra uma montagem ao vivo Pro bonde de São Gonçalo Oi, faz uma montagem ao vivo Pro bonde de São Gonçalo E o Filme Ai, caralho Ai, caralho Que vira maluca Que que é cabuda 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 Ai Ei, Peter 2 1 1 2 2 3 3 4 5 E aí